Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igor Izar acabou de ser lançada a primeira atualização massiva aqui da temporada 4, então claro, eu vou estar comentando todos os assuntos, vazamentos e novidades aí com vocês. Já estou mostrando na tela todas as skins vazadas dessa atualização, a gente pode ver duas skins raras, uma chamada Tigress, a outra Bricks Barton, então cara, uma desses dois personagens vai estar custando 1.200 bucks na loja, são skins um pouquinho mais simples mesmo. Embaixo dessas duas skins tem duas épocas, uma chamada Johnny the Scarlet e também a Hunter's Health, que são duas skins muito e muito lindas na minha opinião, só que um detalhe, elas vão fazer parte de um mesmo pacote, vocês podem ver na tela que esse pacote delas vai ter três skins, vai ter um outro personagem masculino ali no lado direito também, que a skin, não sei porquê, não foi vazada separadamente, mas enfim, esse pacote vai ser por dinheiro real. A gente pode ver que além das três skins, vai ter as picaretas de cada personagem, envelopamento e mochila também, são muitos itens no mesmo pacote, a gente não tem certeza o preço ainda, mas sério, na minha opinião o pacote está muito bonito, as skins femininas, na minha opinião, estão lindas demais, nada contra a masculina também está muito legal, mas não sei, é porque games caprichou mais ainda nas femininas, elas têm um estilo que eu gostei muito mesmo, então se você curtiu também, já vai preparando a grana aí na sua conta, beleza? E a gente pode ver também as outras três skins vazadas, que são as skins da parte 2 da parceira com o Boku no Hero, que eu tinha vazado há um tempo atrás aqui no canal também, que elas iam chegar em algum momento, e a atualização de hoje é meio focada nisso, nessa parte 2 dessa parceria, eu já vou falar mais pra frente, outros itens que foram lançados também, mas enfim, os três personagens são o Eihiro Kirishima, a Mina Shido e também o Todoru Kishoto, beleza? A gente não sabe o preço de cada personagem, tá ali que foi vazado da raridade época, então provavelmente vai estar custando em torno de 1500, mas eu acho que vai ser um pouco a mais, porque muitas vezes nessas skins de parceria de anime e assim tudo, a época acaba colocando tipo um gesto, alguma coisa a mais na compra da skin individualmente, tá ligado? Mas é claro, também acho que vai ter aquele desconto em V-Bucks pra quem comprar o conjunto completo, então se você curtiu, vai preparando esses V-Bucks aí também, muito provavelmente essas skins de Boku no Heiro vão estar chegando logo agora, quando os servidores ficarem online, beleza? Bom, vocês estão vendo aí na tela também, as novas mochilas vazadas, a gente pode ver que tem uma mochila, que é uma recompensa do aniversário de 6 anos do Fortnite Battle Royale, que vai ser o evento que vai acontecer no final desse mês, eu já vou comentar mais detalhes do evento aqui no canal hoje, e a gente pode ver também, né, outros gestos vazados, com spray também, a única Zadel tá vazada, essa chamada Cold Burn Flyer, que vai ser, né, do conjunto aí de Boku no Heiro, chegando também, novas picaretas, vocês podem ver aí na tela, muitas picaretas bonitas, a Epic caprichou nas picaretas dessa atualização, não por nada, mas geralmente são muitas picaretas simples, picaretas duplas ali tudo, e a gente pode ver que são muitas picaretas diferenciadas dessa vez, também tem novos envelopamentos, certo, que vão estar chegando, alguns, né, que eu mostrei que vão ser lá do pacote e tudo, mas enfim, né, se você curte o envelopamento também, esses 5 vão estar chegando já nas próximas semanas, beleza, rapaziada? E pra continuar falando aqui de itens, eu quero mostrar agora os novos estilos, aí extras das skins do passe, né, os estilos super nível, olha só, vocês podem ver na tela, então, as 5 skins que vão estar recebendo os estilos, esse é o primeiro que a gente vai liberar, certo, a gente pode ver que é um estilo um pouco mais azulado, vou dizer assim, né, que tá muito bonito, até na minha opinião, a gente pode ver que tem esses detalhes em dourado, certo, então, pra dar uma diferenciada um pouco, que eu vi que muita gente gostou também, deixando mais um tema específico aí da temporada, vou dizer assim, o segundo estilo super nível que a gente libera, é esse um pouco mais roxinho, certo, na minha opinião, a skin ali da Antônia ficou muito linda com esses novos estilos, ela foi a que a mais mudou, assim, na minha opinião, o cabelo dela, sei lá, ficou muito lindo com essas novas cores, mas enfim, a gente pode ver que essa cor roxinha também tem esses detalhes, né, essas formas geométricas aí, triangulares, que deixou bem mais legal, e por fim, o estilo mais dourado, né, que é mais de lei também, seu último a gente liberar, e a gente pode ver que também, tem um detalhezinho, não é triangular, mas também, né, tem esse detalhe a mais, pra deixar diferente, gostei também, né, na minha opinião, o estilo super nível que me deu uma melhorada, nas últimas temporadas, e essa aqui, acho que também, né, ficou legalzinho, mas enfim, pode comentar a sua opinião também, e agora voltando a falar sobre Boku no Hero, o item mítico do Deku, né, o Deku Smash, voltou, tá, nos arquivos do jogo, muito provavelmente vai voltar no jogo agora, por tempo limitado, certo, pra quem gosta aí, vai poder aproveitar nas partidas normais, mas também vai ser lançado, a nova parede de gelo do Todoroki, certo, que aí vai ser esse novo item mítico, a gente pode ver que o tamanho do Paint é 6, Fire Rate 1.5, e tempo de recarga 2.2, só pelas estatísticas, não dá pra ter noção, né, como que vai funcionar direito aí esse item mítico, né, mas enfim, se você, né, gosta de experimentar novos poderes e tudo, esse é o novo item chegando por tempo limitado, dessa parceria aí, e vai ser uma loucura, né, dois itens míticos liberados, a gente sabe que a galera vai usar a roda, então as partidas casuais, vai tá uma loucura com certeza, e outra coisa que a games também vai lançar muito provavelmente hoje mesmo, são duas novas perks, tá, uma delas chamada Jump Balloon, como a gente pode ver, você ganha um balão quando você dá um pulo, basicamente isso, é interessante, eu acho que vai ser melhor do que aquela, do que aquela perk lá dos balões, mas vai ser um pouquinho parecido de qualquer maneira, e também essa perk aqui de SMG, que quando você recarrega uma SMG, quando tá tipo sem bala nenhuma, ela recarrega de uma forma mais rápida, tá, então se você curte SMG também, vai dar pra experimentar legalzinha, essa nova perk aí, beleza? Pra fechar, falando então do evento de aniversário, esses aqui são os desafios, certo, cada missão concede 20 mil XP, lembrando que essas missões, provavelmente não vão ser liberadas hoje, já que o aniversário do Fortnite Battle Royale, é só finalzinho do mês, então acredito que só na próxima semana, vai tá começando esse evento, tá, e além de todo esse XP, que você vai poder conseguir de uma forma bem simples, já que são missões simples aí também, tem essas recompensas aí, ó, que completando uma missão, você consegue uma picareta aí de aniversário, completando três missões, você consegue o spray, e cinco missões, o bolinho então, né, de seis anos de aniversário do Battle Royale, que é a recompensa padrão, na verdade, são recompensas padrão, tá ligado? A picareta também, já vem em outros eventos, Epic Games, só fazendo uma reskin, então nessas recompensas, aí do evento de aniversário, mas enfim, é pra você ficar ligado, se você curte aí fazer missão, pegar recompensa, essas vão ser, né, as recompensas e missões, do evento de aniversário desse ano, que como eu falei, provavelmente vão estar chegando, semana que vem aí, né, nada de skin de aniversário ainda, que é uma coisa que a galera pede há muito tempo, não precisa nem ser de graça, né, mas quem sabe, uma skin da loja, faz realmente um tempo, já que o pessoal pede, até hoje, a Epic Games não fez, né, quem sabe, lá no aniversário de 10 anos, a Epic Faça Alguma Coisa Assim, mas por enquanto, o evento de aniversário, eles, né, deixam sempre itens bem simples mesmo, mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, e claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, em todos os vazamentos, novidades importantes, aqui da primeira atualização massiva, da temporada 4, né, muita coisa chegando, principalmente com relação, aí a parte 2, da parceria com o Boku no Hero, Então é isso manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui! E aí 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 E aí